O programa Conexão de hoje vai falar sobre uma metodologia que já é uma das características inclusive da gestão do prefeito Silvio Raffaele, que é o ingresso de novos estagiários e funcionários através do processo seletivo. E o programa de hoje faz esse alerta porque terá um novo processo seletivo que o prefeito Silvio Raffaele vai explicar para nós a partir de agora como será. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Voltaire. Bom dia, comunidade Itapense. Na verdade, se fosse em um centro grande na capital, seria chamado de banco de talentos. Aqui simplesmente é um processo seletivo, onde dá oportunidade para todos aqueles alunos que estudaram com força, com vontade e que podem ser os melhores classificados dessa lista. Então é exatamente isso que a gente fala, é um banco onde vai ter ali o melhor colocado e quando a gente tem a necessidade de buscar esse profissional, a gente vai ali e busca ele. E dizendo sempre, o processo seletivo que dá um acesso a trabalhar na prefeitura, principalmente para o primeiro emprego desses alunos aplicados, é uma oportunidade única dele ver todos os problemas do município, onde ele vai ter a oportunidade aqui de fazer um alicerce bem feito da carreira de trabalho dele. Então eu convido a todos que façam esse processo seletivo, porque é uma maneira também que a gente achou de tirar aquela indicação política. Hoje não tem indicação política na prefeitura. Se eu tivesse que começar do zero, começaria fazendo a licitação primeiro para diminuir o valor daquela comissão que sempre se pensava, tinha uma empresa famosa que tinha um estágio na prefeitura. Hoje não. Das três empresas ficou uma com 1.7 só de comissão. Então já é um ganho. Já começamos a ganhar por ali. E outra é fazer esse processo seletivo e ter a facilidade de dizer o seguinte, não beneficie ninguém, beneficie aquele que estuda mais. Então estudem e participem desse processo. O programa Conexão está esclarecendo para vocês como faz para você participar desse processo seletivo dos novos estagiários aqui da prefeitura de Itapes. Chefe de gabinete aqui da prefeitura, Guilherme Schinoff, já está disponível inclusive na capa do novo site da prefeitura, né Guilherme? Bom dia Voltaire, bom dia webespectadores do programa Conexão da Vagoa TV. O edital do processo seletivo já está no site da prefeitura, no novo site. O pessoal clica ali, muito fácil o acesso, já percebe, tem várias áreas para o pessoal entrar, acessar e ver certinho a sua área, serviço social, psicologia, ciências contábeis, bom diversas, educação física. Estamos fazendo um processo seletivo para todas as áreas mesmo e as inscrições, o pessoal fica abrigado que as inscrições vão até o dia 12 para não perder as datas. Baixa o edital ali e fica abrigado. Bom, então esse edital já está colocado ali na capa do site da prefeitura aqui de Itapes e um fator que é muito bacana da gente comentar é que existe sim crescimento dentro do serviço público, ou seja, você que entra como estagiário de uma prefeitura pode obter um crescimento e desenvolver a sua carreira no município. É o caso, por exemplo, do Guilherme Schinoff, que hoje é chefe de gabinete, atua juntamente com o prefeito Silvio Rafael, assessoria de comunicação aqui e começou como estagiário, né Guilherme, aqui da prefeitura? Sim, comecei como estagiário em 2006, trabalhei aqui em 2006 como estagiário, abril de 2006 eu entrei. Começou em qual área de estágio na época? Eu trabalhei como estagiário no Almoxarifado do município. Vê, começou no Almoxarifado, passou por diversos setores até chegar aqui no gabinete. Isso, passei por N setores aqui dentro aqui até chegar ao gabinete. Mais um exemplo que se encaixa para você buscar esse processo seletivo, buscar o seu crescimento pessoal e ali no site já está inclusive o valor da bolsa, os seus benefícios e toda a documentação que você precisa trazer para participar deste novo processo seletivo, mais uma ação. aqui da prefeitura de Itapes que a gente mostra hoje no programa Conexão.